Você deseja realmente ser um líder que faça diferença no relacionamento com a sua equipe? Então, vou dar uma dica muito especial para você. Seja um eterno aprendiz. Sabe aquela criança curiosa que sempre quer buscar algo novo, aprender algo novo? Então seja esse aprendiz. Por quê? Porque se você tem uma equipe, não importa se são duas, três, se são dez ou se são mil pessoas, lembre-se que cada pessoa é um universo mental e emocional diferente. Cada pessoa enxerga a sua empresa, a sua missão e desafios por um ângulo. E cabe a você alinhar toda a sua equipe, independente da visão de mundo diferente que cada um tenha, cabe a você alinhar dentro do propósito da sua empresa. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.